Boa tarde fiel, tudo bem? Chegamos. Bora falar de Corinthians. Informações importantes. O técnico Vitor Pereira já tem uma proposta em mãos. Corinthians nega, obviamente. Ninguém confirma no clube. Mas eu confirmo nem o nome, né? A estratégia adotada pelo clube. Mas chegou até nós. E o crédito também é do Carlos Sereto. O Carlos Sereto conseguiu acertar o salário. Nós conseguimos a informação do tempo de contrato. Mas o valor oferecido ao treinador é crédito do Carlos Sereto. Tá ok? Eu sabia que o Kia estava em Portugal, mas não sabia do Bertolucci. Sereto que trouxe a informação também. Descobrimos o período. E vamos falar para vocês hoje. Vitor Pereira já tem uma proposta oficial na mão do Corinthians, salários e tempo de contrato. E parece que a comissão técnica virá entre 5 e 6 pessoas. Tá ok? É o número que está sendo discutido aí para vir trabalhar com o português. Entre 5 e 6 membros da comissão técnica. Mas para trazer as informações, é claro, eu peço humildemente para que vocês se inscrevam no canal. Já conhecem o nosso canal? Então se inscrevam aí. Paramos aí de notificações. Essa força para a gente é gratuito. Notificações e todos. Tá ok? E deixe o seu like. E depois as informações, a sua opinião aqui embaixo. Deixe a sua opinião. Que é extremamente importante para o canal. Enquanto você se inscreva no canal, vai aí se inscrevendo, nós vamos fazer o seguinte. Vou rodar um pouco a vinheta aqui. São 30 segundinhos. É o tempo que você leva aí para se inscrever no canal e já deixar o like. E depois as informações. Legal? E depois as informações, a sua opinião. É isso aí. Com Corinthians não é brincadeira. É bem isso. E o Corinthians não é brincadeira. Só para lembrar. Bom, vamos lá? Informações importantes, quentes, frescas que chegaram para a gente. Vamos estar repassando agora para vocês. Sobre o Robson Bambu. Corinthians espera o desfecho. E eu acho que é o correto. Tá? Das investigações, das apurações. Para que o clube possa se pronunciar. O zagueiro foi acusado de estupro, vulnerável, para uma moça aí. Mas é estranho, né? A pessoa vai com alguns casais para o motel. Vulnerável? Você vai no motel? Já sei. Jogador M9. Ah, não. Se esforço de The Walking Dead? Não. Os melhores momentos são os trapalhões. Gente, na boa. Vamos ser sinceros, né? Tem gente que gosta de aproveitar de jogador de futebol. E o jogador tem que ficar esperto também, né? Para não cair em umas arapucas dessas, né? Que tem umas marinhas chuteiras aí que é brincadeira, né, irmão? Vamos acordar para a vida. O jogador, por sua parte, disse que está tranquilo, que tudo será provado. Que ele não fez nada com a moça. E o Corinthians aguarda. Se fica comprovado alguma atitude nesse aspecto, o respeito às minas tem que falar mais alto dentro do Parque São Jorge. Olha, cara. Eu não quero tomar partido, não. Mas é muito estranho. A pessoa está num barzinho, bebendo com pessoas. Pó para ir para um motel e... Gente, desculpa, né? Vamos falar a verdade. Tem gente que... Ai, ai. Sem comentários. Vamos aguardar. Se ele pisou na bola, se a menina estava realmente vulnerável, tem que ser penalizado. Mas moça, não vinha falar que você é santa, por favor. Bom, está difícil achar santa, hein? Bora falar do treinador? Bora lá. E respeite as minas. Eu sou contra qualquer tipo de ato que não seja consensual. Tá ok? Qualquer tipo de ato. Se a pessoa não está em condição de fazer nada, cara, deixa a pessoa dormindo. Passa no branco. Passa no vazio. Mas... As pessoas também têm que falar... Pô, peraí, gente. Eu fui lá porque eu quis. Né? Enfim. Você tem que saber muito bem com quem você vai passar a noite, né? É isso. Vamos falar do técnico. Vamos falar. E respeite as mulheres. É muito importante. Tá ok? Lembre-se que você nasceu de uma mulher. Tá ok? Nunca se esqueça disso. Vamos falar do treinador. Vitor Pereira. O que acontece? O Vitor Pereira já tem, sim, uma proposta em mãos, né? Recapitulando que desde sábado, do sábado para o domingo, eu recebi o nome do Vitor Pereira. No domingo, a coisa começou a bombar, né? Sobre o Vitor Pereira. Nós recebemos com um certo antecedente o nome do treinador português. E tudo indica realmente que ele deva ser... Gente, ele só não vem se não quiser. O Corinthians está de braços abertos esperando o Vitor Pereira. Tá ok? Vamos lá. Vamos falar da informação do treinador. Que é muito importante para que vocês saibam. Atualizadas. O Vitor Pereira. Ele já tem em mãos uma proposta que eu vou estar passando agora para vocês. Tá ok? Que é o que ele vai receber neste momento. Vamos lá. O Vitor Pereira chegou ontem para a gente a seguinte informação. Eu conversando com o Zereto, né? Falei, olha, pelo que eu estou sabendo, não tem um outro treinador que esteja negociando com o Corinthians nesse instante. Só o Vitor. tem alguns nomes na manga, mas parece que a bola da vez é o Vitor mesmo. E o Zereto me respondeu o seguinte. Seguinte, é mesmo o cara com que eles estão negociando, o Vitor Pereira. A patrocinadora deve ajudar. O salário para ele e para a comissão técnica, aí vem a informação do Zereto, será de um milhão e meio de reais, mais ou menos. porque vai ter que ver a questão do euro. Vai ser umas três, quatro vezes a mais que o Silvinho e a comissão dele ganhavam juntos. Duas coisas estão pegando neste momento. Nós já sabíamos também que é o tamanho da comissão técnica que o Corinthians tenta negociar com o treinador e o problema familiar dele, né? Que a sogra está muito mal de saúde e num primeiro instante a esposa não virá com ele para o Brasil. E o Zereto acrescenta vai demorar mais alguns dias para fechar. Ninguém vai confirmar nisso. Isso é óbvio. Nós falamos também no Corinthians e ninguém quis confirmar nada. A proposta. Vamos lá. Sim, já está nas mãos dele. Já tem proposta, vai ter contraproposta, vai ter negociações. É uma questão da família. E a questão da família pode atrapalhar. O que acontece? O Vitor já tem a proposta em mãos. O Corinthians aguarda uma contraproposta do treinador para tentar chegar no meio termo. Mas a questão da família a gente sabe que pode atrapalhar pouco. Kia e o Bertolucci estão em Portugal. Eu sabia do Kia. O Bertolucci foi uma surpresa para mim. E o que eu soube hoje? Proposta corintiana. Um milhão e meio, ok. O Sereto está perfeito na informação. Bola na rede, gol do Sereto. Parabéns, Sereto. E a informação que eu descobri hoje. Que a proposta corintiana é um contrato até 31 de 12 de 2023. Até o último dia do mandato do presidente do William Monteiro Alves. Então, o Vitor viria praticamente para duas temporadas no Brasil. Tá ok? E a comissão será entre cinco e seis pessoas. Será um ou dois analistas de desempenho. Dois auxiliares técnicos. Um preparador físico. E um preparador de goleiros. Ele queria uma lista maior no começo. Por isso que o Robert Andrade falou que não daria as chaves do CT para treinador, aquela coisa toda. Mas o que está pegando é a quantidade de pessoas da comissão técnica. O Corinthians tenta, de alguma maneira, aproveitar a comissão que está no clube. Mas o Vitor quer trabalhar com a comissão dele. Isso é uma coisa óbvia. E a multa contratual que está sendo negociada. O que deve chamar a atenção do treinador português. Dois ou três pontos que temos que analisar com muita cautela que deve chamar a atenção do mesmo. Primeiro, a visibilidade. Hoje, se o Abel Ferreira sair do Palmeiras, ele tem mercado na Europa. JJ, ele veio para o Brasil. Saiu daqui, cara, a Europa e Portugal com as portas abertas para ele. Então, entende-se que para o Vitor Pereira, para muitos aí, deve achar, um bom cara vai para o Brasil, vai sair da Europa. Ele entende, e os seus procuradores, Kia e Bertolucci, que um baita trabalho no Brasil vai escancarar a Europa para ele. E realmente vai. O Corinthians é uma baita de uma vitrine. Os jornais turcos já dão a negociação muito certa. Tá ok? A coisa estava tão bem caminhada, que eu já mostrei várias vezes e mostro novamente. Só para que não fique nenhuma dúvida, que no pós-jogo que nós estávamos fazendo contra o Corinthians e Ituano, surgiu esse print do Luiz Pinto Coelho, que é um coronel esportivo de Portugal. dizendo o seguinte, que o Vitor Pereira vai ser o próximo treinador do Corinthians. Acordo praticamente fechado na tarde de hoje. Isso no domingo, mas aí houve alguns contratempos. A coisa deu uma certa recuada, mas agora aqueceu e aqueceu muito. Então, só depende dele. Está nas mãos do treinador português. Outra vantagem, né? O apoio da Fiel. Ele vai pegar um time de massa. Ele vai pegar um time, uma torcida disposta a apoiar esse time. Né? É disposta a apoiá-lo. Está ok? Que é muito importante. E será algo totalmente diferente na carreira do treinador. E o tempo de contrato agradou muito, pelo que eu fiquei sabendo. Por quê? Na Europa, ele recebe normalmente um contrato de um ano. Acabou aquele ano? Vamos renovar mais um ano. Não, não parou a carreira e vai embora. Neste patamar que o Corinthians oferece, o Corinthians oferece duas temporadas para ele. Para que ele possa fazer realmente um trabalho calcificado, um trabalho fortalecido, um trabalho que dê a visibilidade que ele quer lá fora. E o Vitor Pereira é extremamente exigente com os seus... Atletas. Com ele não joga com nome, não joga estrela. Joga quem está jogando melhor. Então, isso é o que o Corinthians precisa neste momento. Alguém que chega aqui e fala, Irmão, você não está jogando nada. Você vai para o banco. O Corinthians precisa disso neste momento. Volta a dizer, proposta nas mãos do português. Depende de quem? Muito mais dele do que do Corinthians. Eu ouso a dizer que de 0 a 10 depende de 90% do português e 10% do Corinthians. O Corinthians faz, busca alternativas. Parece que a esposa gostou também da ideia, que tinha essa questão do problema familiar. Mesmo assim, ela apoia o esposo vir para o Brasil. As propostas que chegaram na Europa não foram nenhuma assim. Oh, para um bom trabalho. E eles entendem que aqui no país, vindo, se tornando campeões, poderão sim abrir um, sabe, um leque enorme para um treinador de apenas 53 anos, um treinador jovem, tem muito pela carreira e pela frente. Então, vamos aguardar. Proposta, 1 milhão e meio de reais. Mas, se está se falando em 5, entre 5 e 6 membros da comissão técnica, sabemos que terá aí um analista de desempenho, dois auxiliares técnicos, um preparador físico e um preparador de goleiros. Isso, gente, está precisando de mais preparador de goleiros. Meu Deus, como treinar mal aqui os goleiros do Corinthians. Galera, proposta nas mãos. Aguardando a resposta do treinador português. Vitor, só de pedir de você. Vem ser feliz para o Corinthians. Vem ser feliz aqui no Corinthians. E esta é a informação, tá ok? Proposta nas mãos, tempo de contrato. É um tempo legal, tá? Esperamos que isso não se demore mais 5, 10, 15 dias, porque o Corinthians não tem tempo para ficar, tem que correr quanto tempo é perdido para aperfeiçoar esse time, recuperar a questão física desse time, que está muito mal treinado, principalmente a questão tática e técnica desse time e definir um time titular. Vitor Pereira, bora, vem ser feliz no Corinthians. Proposta nas mãos do português. Papel na mesa. E aí, Fial? O que você diz? Vitor, vem? Vamos aguardar. Tamo junto, Fial. Se inscreva no canal. E hoje tem transmissão, hein? Ao vivo, Corinthians e Mirasol. Estaremos transmitindo pré-jogo, jogo e o pós-jogo que é o nosso tradicional. E eu conto com vocês, tá ok? Tamo junto. E vai, Corinthians! Tchau, tchau!